Falando sobre educação, gente, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e a FMS decidiu não retomar as aulas presenciais no início agora de 2021, viu? O Instituto publicou uma nova decisão e prorroga mais uma vez o retorno das aulas presenciais para o dia 28 de fevereiro. Quem tem as informações agora é a Tati Simon. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul prorrogou até 28 de fevereiro de 2021 a suspensão das atividades presenciais. A decisão foi assinada nesta semana pela reitora Elaine Cassiano, que disse não possuir ainda segurança para que as atividades retornem à normalidade. Portanto, abre aspas, neste momento mantivemos a suspensão preservando a nossa comunidade. Fecha aspas. A decisão de prorrogar a suspensão foi tomada com base em recomendações da Comissão de Organização de Campanhas de Conscientização dos Riscos e Medidas de Prevenção contra o Coronavírus. Está mantida a possibilidade de que os gestores autorizem a execução de atividades presenciais para atender as necessidades letivas e administrativas que não possam ser executadas remotamente. Como, por exemplo, as aulas práticas de laboratório e as atividades de fiscalização de obras e contratos. No entanto, o IFMS sustenta que é necessário seguir as condições de biossegurança previstas no plano de diretrizes elaborado pelo Instituto. O documento norteia quais atividades podem ser retomadas mediante a avaliação da situação da pandemia em cada município onde existe um campus.